Olá, eu sou o copo! Deve-se para nós, eu não sei que há mais um sítio para transmitir. É possível que ficamos infectados pela peste! O quê? A peste? Por Deus! Como foi isto a acontecer? Imagino que terá um sítio de um sítio infectado. No sítio de um sítio infectado. No sítio de um sítio infectado, enquanto contaremos de uma forma de alimentar uma coisa inteira para evitar a situação. Certo, senhor. Nós transmitimos a mensagem. A peste? O capitão daquele brigo diz que estão afetados pela peste. O que vamos fazer? Rafael! Desperta uns quantos homens e remete àquele brigo. Eles dizem que são atacados pela peste. Mas eu quero ver eles mais perto. Ouvi uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá para mim, já era uma traição. Sim, ouvi dizer que se chamava Torres. Escola, que só quando foi né. Não passawayo. Bem, a gente tem que doch fazer a gente. Leva, bem? Um... A gente tem que ver mesmo. A gente tem que ver na riqueza do trabalho. A gente tem que ver. É só um lugar. Um goma. E um lugar de burro de mont sabor. A gente tem que ver. A gente tem que ver. Um lugar de theories. O lugar de museu, iria de grupo para uma аgencia. O que é isso? Oh... There's more coming, so... Go! Oh! Oh! I forgot about that, that I'm the only one here. Empty blood. Tail the ship. I was gonna say, what the fuck? Where's my ship at? Or, I mean, going. The chest they hold ashore was full of empty vines. Where's our Portuguese captain? He had outlived his usefulness. Where is he? Sleeping soundly at the bottom of the sea. How many men must we kill for a simple prize? As many as drift into our path. Sounds like a dick. Sounds like we're gonna have to kill him. Come off the wind, someone. Douse them all. Ooh, yeah. Didn't see that ahead of time. Wild piss. All good, though. All good. We're all good. Know what to do now. I wasn't looking at the map. I was just sailing. I mean, it's one hand. Look at that, Captain. Men who ran the same gauntlet and lost their way. We're made of sternest stuff, honey. How often have those been a sailor's last words, I wonder? Hmm? I don't know. Clue up, short and sail. They'll go around. Loose distance. Come off the wind. Ease the trim. Weave the tanks. Trim tube. Catch the wind. Okay. Come off the wind. Our treasure must be aboard that galleon. Why don't you take the ship itself and save us a bit of time? Aye, that's the way I play it. I can bring the jackdorf close up with those look outs. Vou ter um problema. Bem, descobrido. Eu vou secar eles primeiro. Got it. Estou cansado deste motivo, e também não estou ansioso para a viagem de voltar a Lisboa. Você ouviu falar do que aconteceu com aqueles piratas brancos em Natal? João Jorge enviou um dos seus homens para o pirata de baixo, e parece que ele conseguiu voltar. Jeeze! Alright, I have stuff to craft, I think, um, some darts and shit. Ah, here we are. Enter, gotta get some more bones. And one more. A gente vai cortar... ...de a manigra do meuente. Entendidos? This is what we can do. Pôs a vida. A gente vai ficar no differently! Ah! Dizem que isso chega? Não vai ficar no primeiro router. Eu estou fazendo tudo bem, com awak. E aí. Você pode mexer. E aí. Isso aí. E aí é isso? é isso, você está estúpido? oh e ah 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 Pshuuu Ops 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 Não tenho vergonha em dizer que esta é uma bela noite. E têm sido raras este mês. Ops 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 não é um cara, não é um cara que eu quero que eu não esteja muito mais eu não quero esteja para estar aqui na minha ship vamos lá mais sails, mais sails FIRE! oi você lads FIER! FIER! Nothing like the hot winds of hell blowing in your face! FIER! 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 There's no mercy for those who stand in our park! Wow. Oops. Oops. FIER! 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 I was gonna say, who's left? FIER! 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 I'm not talking to you. I'm not talking to you. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. To what end, eh? Will you sell it from under my nose? We'll work with me and use it to bolster our gain. Whatever improves my lot in life. How ridiculous. A merry life and a short one. That's my motto. It's all the optimism I can muster. Alright, Captain Kenway You've earned a look Yeah Oh, well It was pretty good We need more missions like that, I think Oh, uh, eh, eh Four stars Four stars Yep, more missions like that Full-on action-packed killing The best guy Only in a video game Yeah You feel me? Pretty sure you feel me What we got? What do we got? What do we got? What do we got? What do we got? Discover location I wanted to discover all the locations Not that far off anyway Just to go back And then, uh Main mission Main mission we can fast travel to, right? Something right by it Yeah Yeah Okay We want to go over the sheet anchor's horse Given time So I'm going to have nothing on the gym I'm not ready I'm not ready No, I did not even No, I did not even Okay, well La damn nigga No You've seen the armor on her We'll never make a dent in that thing She's flying a Spanish flag Won't say too kindly to pirates Fire! No, I'm not ready Give us the wind Give us the wind Give the order, sir Fire! Fire! No, back pride Fire! Who's to catch the wind? Let him, nigga No On the track on the task at hand, sir Fire! FIER! AAAAAAAA! FIER! 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 That thing is way too strong. Look at that! Just one mortar shot from me, just fucking to whip me. No way. Too strong for me. FIER! 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 Way too strong for me. I'd like to take it, but... This doing nothing. He's just fucking whipping my ass. Yeah. You cannot take much more, Captain! Awaken your mark, Captain! FIER! If my mortar strike was that strong. FIER! 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 Yep. Okay. Discover the location. Um... FIER!